Olá, está começando o Diocese de Cruz Alto em Notícias e nesta semana pós-Romaria não poderíamos falar de outro assunto que não fosse a nossa 67ª edição da Romaria de Fátima. Fique com a gente, acompanhe tudo que é notícia em nossa Diocese. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esta é a hora. Agora clique aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações, deixe também a sua curtida. E nós começamos o programa desta semana dando os parabéns especial ao nosso Bispo Diocesano, D. Adelar Baruf, que no dia 19 de outubro, esta sexta-feira, comemora o seu aniversário. Desejamos a ele muitas felicidades, bênçãos e que Deus continue iluminando o seu caminho. E no último domingo, dia 14 de outubro, num lindo dia de sol, foi realizada a nossa 67ª Romaria de Ocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Mais de 150 mil fiéis fizeram o trajeto até o santuário. Você confere os detalhes agora na reportagem com João Bólico. Há mais de seis décadas, são milhares e milhares de passos que seguem em direção do agradecimento, da fé, do pedido, mas especialmente do amor. O caminhar firme demonstra o propósito de um reconhecimento que ultrapassa tudo o que possamos conhecer sobre fé e paixão. A 67ª Romaria, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, mais uma vez, reúne milhares e milhares de fiéis. Essa é a prova de que os devotos renovam, ano após ano, a sua fé em Nossa Senhora. A caminhada representa muito para quem é de perto ou para quem vem de longe, para quem ajuda ou simplesmente por quem acredita que a fé transforma. A minha fé é uma promessa e um agradecimento, né? Por tudo que a gente passou, eu passei por coisas muito difíceis e pedi para Nossa Senhora e ela sempre me ajuda e isso é um agradecimento para ela. Eu sou da Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, 60 quilômetros antes da capital, de Campo Grande. Sou romero fiel, todos os anos eu venho, né? Devoto de Nossa Senhora de Fátima. Sou muito devoto dela, ela já tem me ajudado muito, tem problema nas duas pernas e eu como mãe, eu peço a minha mãe do céu, me ajuda e sempre ela tem me ajudado. Ela nunca falhou? Nunca falhou, sou muito devoto da Nossa Senhora de Fátima, meu Deus do céu. E ano após ano, a senhora vem agradecer? Todos os anos, todos os anos, até minha cunhada disse, nossa, tia Neymar, você é marromeira fiel, sou mesmo, né? É muito boa, é uma coisa maravilhosa, eu sinto muito bem estar com toda essa gente, ajudar a distribuir as coisas. É, eu acho que é muito boa, eu sinto muito bem. Nossa Senhora de Fátima é exemplo de fidelidade e amor, como explica Padre Gelson. E Maria é aquela que, sendo humana como nós, ela traz todas as características de fidelidade a Deus. E ela também é intercessora, ela é aquela que conduz os nossos pedidos a Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje que foi proclamado. Ela diz para Jesus, eles não têm mais vinho. Assim ela diz também, eles não têm alegria, não têm esperança. E quando isto falta para nós, nós intercedemos por ela e ela pede que Jesus nos dê o seu auxílio, a sua graça e a sua salvação. Por isso nós viemos hoje aqui renovar nossos pedidos, também agradecer. E o povo tem esta fé, tem esta simplicidade, mas tem sobretudo esta confiança na presença de Deus em sua vida. Dom Adelar Baruffi destaca a caminhada e o processo permanente de amor ao próximo e doação ensinado por Maria. A própria dinâmica do santuário é exatamente esta. Ela é permanente, é o ano todo. As pessoas vêm, as pessoas aqui rezam, as pessoas voltam para suas casas. E a vida continua. Nós olhamos para Maria e nós vemos que ela tem muito a nos inspirar. E sobretudo neste ano do Laicato, nós falamos tanto disso já, né? Sal e luz encontramos nela, na vida que ela viveu, um jeito de viver que queremos que seja para nós também. Por isso ela é em primeiro lugar, em primeiro lugar ela é modelo da igreja. Dizia Santo Agostinho que ela é mais ditosa, isto é, mais bem-aventurada, pelo fato de ser discípula de Jesus do que ter trazido ele no ventre. Quase 200 mil fiéis reunidos nesta edição da Romaria. Todos reunidos em alegria, festejando a Nossa Senhora de Fátima. Um detalhe importante foi o sim ao amor e não à violência. De modo geral, a caminhada ao santuário não é apenas um momento religioso, mas um espaço de tempo em que as pessoas se conectam, se permitem, se doam e se mostram abertas para perdoar, agradecer, pedir e amar. O legado desta 67ª edição da Romaria de Fátima, da Diocese de Cruzalta, se destaca pelo clamor, ao diálogo e também à paz. E já que estamos falando de Romaria, agora nós vamos reprisar uma matéria de dar água na boca. Vamos falar sobre as cucas de Pejussara que foram feitas para a Romaria. A matéria foi ao ar na nossa transmissão ao vivo, mas para quem não pôde assistir, aí vai. Todos os anos, cerca de 1.500 cucas que são comercializadas na festa em honra Nossa Senhora de Fátima no santuário em Cruzalta vem de Pejussara. Lá já é tradição fazer e enviar essas cucas para a Romaria. Uma tradição que passa de geração em geração. Eu aprendi a fazer cuca com a minha mãe, mas o que me incentivou a isso é que a minha tia, ela era uma das organizadoras, e eu como exemplo dela, com 80 anos, ela aqui fazia feliz, né, tudo. Eu disse assim, ó, eu não tenho como não pegar isso, né, como compromisso, porque ela não pode mais. Então eu pensei assim, eu tenho que levar adiante a história da minha família também, né, junto. Trabalho é o que não falta, as etapas são várias, tudo para que o resultado seja o melhor possível. O segredo, dizem elas, está no fermento. Ah, o fermento. O fermento, como ela falou, né. Mas se analisarmos bem, o segredo está na alegria, na dedicação e no comprometimento do grupo, que só aumenta. Não tem explicação, esse trabalho é sempre um desafio, todos os anos é um desafio, mas é muito gratificante. Que nem hoje, ver essas cucas aqui, eu chego a ficar toda arrepiada, não tem palavras para descrever. É muita emoção, porque a gente dedica aqui o nosso amor, é tudo, é uma família, uma grande família, que quando eu chego em casa, eu sinto falta desse trabalho aqui. É preocupante, mas para mim é muito gratificante. A gente vai pegando um amor tão grande, tão grande, que tu sonha, sabe, chegar a esses dias, né, assim. Mas e o fermento? O fermento é começado na minha casa, o que a gente chama de uma sementinha, uma fica comigo, uma fica com a minha amiga. E ali a gente vai começando todo dia renovando, ou um dia sim, um dia não, até atingir 20 litros. E daí, durante a semana a gente faz, e no sábado a gente une os dois fermentos e deixa ele adormecido. E assim se vão semanas de puro trabalho, dedicação, com uma grande dose de amor. Com a ajuda de todos, assim, a gente faz bem tranquilo, cansativo, mas também a gente faz com amor. Laerte Villani concorda e acrescenta ainda harmonia, paz e o trabalho em família, sob o olhar de Nossa Senhora. Em harmonia, em paz, em família, trabalhamos em família, graças a Deus, né. Somos abençoados com a Nossa Senhora de Fátima aqui presente também, que é muito importante para nós, essa harmonia, esse conforto que nos traz a Nossa Senhora de Fátima. Antes de iniciarmos os trabalhos, todas as manhãs, é feita sempre uma oração. O padre Odessir Corassa, coordenador de pastoral e pároco em Pejussara, reforçou a importância do voluntariado e lembrou a realização de trabalhos como este, em outras cidades da diocese. Com certeza, o trabalho voluntário das pessoas ajuda e anima outras pessoas para que elas possam se colocar a serviço da Romaria de Ocesana. Não somente em Pejussar, mas nas diversas paróquias que estão realizando esse trabalho voluntário, na dimensão da confecção das cucas e outros trabalhos. E acho que esse é um motivo de convidar as pessoas para que elas possam se envolver cada vez mais em suas comunidades, porque nós todos somos dioceses de Cruz Alto. E neste ano a Romaria tem como tema Vós Sois o Sal da Terra e a Luz do Mundo. O cristão, ele deve ser sal e ser luz na vida e na caminhada. Talvez aí seja uma das formas de ser sal e ser luz na caminhada da nossa diocese. E por falar em voluntários, o pequeno Davi também se colocou à disposição. Sim, eu venho ajudar. Para ajudar as pessoas. As cucas foram realmente um sucesso na Romaria e farão novamente esse sucesso na festa da uva lá em Pejussara, na festa da paróquia São José, que é realizada no início do ano que vem. E no dia 3 de novembro acontece o encontro de formação para as equipes vocacionais paroquiais, as EVPs. A temática abordada será a espiritualidade do animador vocacional, cultura vocacional e a organização prática das EVPs. O local será o Centro Diocesano de Formação Pastoral, com início às 8h30 até às 16h30. Mais informações com a equipe do Serviço de Animação Vocacional. E assim chegamos ao final de mais um Diocese de Cruz Alto em Notícias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e deixar o seu like. Assista também nossos outros programas clicando aqui do lado. Nosso programa desta semana fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima.